Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vidrobox, pra quem leva a qualidade a sério. TVCHD, canal 13.1 e pelas famigeradas plataformas digitais. Comigo, ela, Mari Verdam. Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência desta terça-feira 30. Olha bem, ufa. 30 de julho de 2024. Está no ar mais um TVC agora e nós vamos aos destaques do programa de hoje. Olha só, Secretaria de Saúde e outros departamentos vão mudar de endereço. Pois é, daqui a pouco a senhorita chega com a previsão do tempo e a umidade relativa do ar segue abaixo dos 20% em Três Lagoas. Pois é, nós vamos falar também de esporte. Time amador vence o misto em fase de preparação. Agora quem chega é a nossa equipe de reportagem com seus destaques. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC agora. Governo de Mato Grosso do Sul lança edital de concurso para o Iagro. Em instantes você confere mais informações sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco vamos falar das ocorrências policiais das últimas 24 horas. Todos os detalhes já já no Pulseira de Prata. Olá, pra você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho tem reportagem sobre a convenção do PL que continua gerando polêmica em Três Lagoas. Terça-feira e você pode nos acompanhar pela nossa live que está rolando lá no Facebook. facebook.com.br jpnewsms facebook.com.br cultura tvc Por lá é muito fácil. Curtir, comentar e compartilhar a nossa live à vontade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você que está chegando pela primeira vez aqui no TVC agora. Eu sou Mário Verdam e aqui do meu lado, Israel Espíndola. Obrigado pela companhia e nossa central de prêmios ativada no modo Turbo. Turbo, verdade. Porque tem prêmios para todo mundo. Para todo mundo mesmo. Mesmo. Ó, e durante o programa a Dona Mari vai falando aqui de algumas promoções, dicas e palavras-chave para que você possa participar e, claro, faturar prêmios. Eu já começo dizendo do Dia dos Pais. Exato, que já está aí, né? A gente já está com o pezinho aí. Já te vamos. No mês de agosto e já tem prêmios aí para o Dia dos Pais. Já está estartada já a promoção, 3509-7509 e a palavra-chave. 3509-7509. Pais. 3509-750. Pais. Mandou, Pais. Pronto. Já está concorrendo. Se você comprar nas lojas participantes, escanear pelo QR Code, dobra a chance e ainda você participa da Casa dos Sonhos. Nós fechamos a seletiva de julho, já estamos nos preparando para a gincana, que vai acontecer no dia 10 de agosto. Onde, Dona Mari Verda? Onde? Lá nas quadras da Lagoa Maior, ou melhor, no Ginásio Eduardo Milanes. Muito bem. O Ginásio da Lagoa Maior, onde numa manhã de sábado, agradabilicíssimo, eu, Mari Verda, e todos os sorteados do mês de julho, iremos participar de uma gincana. É uma dinâmica emocionante. Pois é. É. Três pessoas de cada loja, de cada empresa, é chamado, foi sorteado durante o mês de julho. Cada uma delas vai escolher uma chave. A chave que abre o cadeado do portão. Ai, ai. Pois é. Uma chave. Se abrir... Tá na final. Abriu, tá na final. Quando? Em outubro, Israel. Você sabe o que eu tava pensando aqui? Você tava falando? E já passa um filme na minha cabeça desde quando nós começamos... Já passa uma série completa. É. Um filme, uma série completa de quando nós começamos essa promoção. E aí eu fico imaginando as primeiras pessoas que já abriram a porta... E tá na final. Lá em fevereiro, em março. E tá de boa. E já tá aí, ó, só aguardando a final. Tá de boa na cadeirinha, ele só tomando o terelezinho, ó. Pois é. Só aguardando. Já pensou? Já pensou essas pessoas? Você sabe que o ganhador pode ser um dos primeiros, pode ser, né, um dos segundos, enfim. Mas pode ser um dos últimos também agora dessa reta final que nós estamos aí entrando. Então, ó, dá tempo. O jogo só acaba quando o juiz apita. Então, meu amigo, se a bola tá rolando, ainda você pode estar concorrendo. E claro, quem sabe em outubro, na grande final, aí sim, na grande final, nós iremos conhecer apenas um. Apenas uma pessoa que vai abrir a chave de uma porta de uma casa com mais de 200 mil em prêmios. Além desses prêmios, o que mais teremos nessa casa? Olha, nós teremos energia solar lá da Ener3. Teremos também internet por um ano. Você sabe internet aí na sua casa? Na faixa. Por um ano... Sabe a internet aí da sua casa que vive caindo? Aham. Lá não tem. Não é essa, não. Porque a internet lá, meu amigo, é... Ai, ó. Carro. Você sabe desse... Você sabe o que é isso? Aham. Esse barulho? Um é o... É do Windows, né, o primeiro. Aham. Esse eu não sei. Oi, Vair. Depois você vê se consegue pesquisar de uma galera aí a internet da época que a internet era discada. Ah, é? Que tinha que... Ah, lembra? Ah, nossa, é verdade. E que só tinha que entrar meia-noite porque era menos fluxo, né? Você tá lembrado disso? E o telefone também ficava ocupado, né? Claro. Você entrava na internet. Você tava usando a internet. Hoje em dia... Tá aí, ó. Sabe... Ah, não. Vou ter que fazer uma fofoca. Aham. Tem que fazer uma fofoca. Me conte. Você sabe que eu sou pai de uma adolescente. A dona Lulu tá aí com seus 12 pra 13 anos. vindo no carro, conversando e tal. E aí eu perguntei pra ela. Filha, qual que é a rede social que mais bomba entre a gurizada? Ela, assim, na hora. TikTok. Falei, é mesmo? Falei, é. Sério? Ah, eu falei assim, tá, mas e o Instagram? Ah, Instagram é chato. Eu não gosto de Instagram. Olha isso. Foi, mas isso é só você ou a galera? Falei, não. Eu e a minha galera. Eu e a minha galera. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. E o Facebook? Ah, o Facebook é a rede social do vovô. Olha, não acredito que ela falou. E pensando que nós começamos lá no MSN e no Orkut. Já, não, você começou... Bom, e a geração, né? Qual que era aquela outra rede social? É o IRC? Ih, como que era? Não, não. Vocês também, vocês são muito novos. O Twitter é novo também. Tinha uma rede social de bate... Não, o Orkut. O Orkut é depois do MSN. Tinha uma outra ainda lá, o... Eu vou lembrar. De bate-papo também, que inclusive ele foi o... Que deu origem ao MSN. Você entendeu? Mas eu vou lembrar depois. Durante o programa eu vou lembrar. Mas veja só como é, né, gente? A velocidade da internet. Aquele rap... Oi? A minha filha, ontem, ela abri, ela estava fazendo a teléfono da escola, e ela veio me mostrar. Falei, o que é isso aqui? Era um telefone com fio. Viu? Ela não reconheceu. Já não reconhece o que? Olha, não reconhece... Gente... O nosso cinegrafista aqui de estúdio já é da geração do Google. Sim. Já nasceu com o Google ativado. Estou mentindo, ô, senhor Nathan? Você sabe o que é Barça? Não sabe o que é Barça. Eita! A Barça era o Google da nossa época, né? Era a nossa Wikipedia. Como que o tempo voa, né? Viu? Voa mesmo. Que coisa. Bom, nesse assunto tecnológico, a sua casa vai ter internet para você relembrar dos primórdios da internet até o futuro da internet sem cair com a DMS Fibra. Vamos, dona Mari. Vamos, né? Estava legal aqui, mas... Gosto da sua roupa. Ah, muito obrigada. TBC Agora... Está no ar. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Buffet no Centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve e descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abucater sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3. JVN Aço. Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentão. Promoção Casa dos Sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de Postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Promoção a Casa dos Sonhos. Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidrobox. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada. Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra. Residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Estimão de inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Chaleira de inox ou colorida com apito 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99. Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99. Chaleira elétrica inox Utilities. 1 litro e 800 de R$ 84,99 por R$ 69,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de inverno Lojas G. Estimando o celular. Vem aí! O Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível. A partir de 12 vezes de R$ 29,99. Sem juros dos cartões. Armação R$ 49,99. Na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa. Onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dvc agora. Nesta terça-feira, a temperatura mínima registrada em Três Lagoas foi 17 graus e a máxima prevista é de 30 graus. Ontem à noite, um vento gelado passou por aqui, deixando nós, Três Lagoenses, meio confusos, né? Será que é frio? Será que é chuva? E não foi nenhum dos dois, né? Deve ser o mês de agosto que tá sinalizando aí a sua chegada. Aqui em Três Lagoas mesmo, até agora, né? Até pouco tempo estava nublado, um ventinho gelado lá fora, porém não temos previsão de chuva. Só que agora, neste exato momento, o solzinho já deu as caras, né? Logo, logo a gente tem céu aberto por aí. Mas falando em céu aberto, vamos abrir aqui a janela do TVC pra saber como que estava o tempo hoje pela manhã. Olha só, imagens aqui de Três Lagoas, da nossa cidade, né? Pra vocês conferirem como que estava o tempo. A gente vem de alguns dias sem nuvem nenhuma no céu e ontem à noite deu uma mudança aqui, deu um ventinho aqui em Três Lagoas, fazendo com que o clima mudasse, né? Hoje também já estamos com uma manhã mais geladinha, porém não temos previsão de chuva. Logo, né? Como eu falei pra vocês, já estava vindo aqui pros estúdios da TV e o sol já tinha dado as boas-vindas. E amanhã vamos saber como que fica o tempo, porque, olha, previsão de chuva não temos, né? Será que muda a temperatura? Vamos conferir aqui no nosso painel. Olha só, Três Lagoas, mínima de 16 e máxima de 32 graus. 2 graus a mais do que hoje, né? Brasilândia, mínima de 15 e máxima de 31. Água clara, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que está por lá o tempo amanhã, na verdade, como estará, né? Mínima de 15 e máxima de 33. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 33 graus. Inocência, mínima de 16 e máxima de 33. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. E a gente continua falando ainda dessa questão do tempo e do clima, porque ontem a Mari mesmo nos informou aqui sobre a umidade relativa do ar que segue em níveis alarmantes, ou seja, abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, abaixo de 50%. E a previsão do tempo não indica chuva como vocês acompanharam para o mês de agosto e vai ficar mais seco ainda. Confira. A meteorologia já tinha previsto que neste inverno as chuvas seriam abaixo da média para a região leste de Mato Grosso do Sul. Sem o fenômeno El Ninho e sem a Laninha, o inverno tem se apresentado mais quente e mais seco em relação aos últimos anos. No domingo, 28 de julho, a umidade relativa do ar chegou a registrar 14%, praticamente o nível de deserto, e muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que estabelece que os índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Tempo seco é ruim para o meio ambiente e para nós humanos. Em horário de pico, entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, recomende-se muito cuidado e evitar a exposição ao sol. Para quem tem filho pequeno, sabe dos riscos e tem feito de tudo para amenizar a secura, como explica o Tiago. Faz bastante inalação e lavagem nasal, bastante. E à noite, na hora para dormir? Antes de dormir, é a lavagem nasal. Frequente com isso, mas a gente faz. Que médico receita. Sim, lá tem um umidificador dentro do quarto, fica ligado direto. Tanto no quarto quanto na sala, na casa toda. Exatamente, Tiago. Tem que buscar de qualquer forma umidificar os ambientes. De acordo com a meteorologia, há uma frente fria se deslocando do sul do país e deve provocar mudanças na temperatura em boa parte do Mato Grosso do Sul. Mas essas massas polares não serão significativamente baixas em Três Lagoas. O mês de agosto começa então com essa frente fria. Mas e a chuva? As chuvas continuam com suas irregularidades e mal distribuídas em agosto e setembro. De acordo com a previsão do tempo, para o mês de agosto deve chover em Três Lagoas de 10 a 18 milímetros. Muito pouco. Outras cidades da Costa Leste que vão registrar esses baixos volumes são Paranaíba de 5 a 10 milímetros e Cacilândia de 10 a 22 milímetros. E para quem sofre de problemas respiratórios, é bom se cuidar. Como a cantora Edmar. É por causa do tempo, o tempo está muito seco. Aí causa, a gente está todo mundo ficando com tosse, gripe, né? E aí tem que prevenir. Eu estou me prevenindo. E na hora de dormir, o que vale fazer em casa para tentar amenizar a secura? Ah, a gente sempre usa aquele imun... Isso, unidificador. Eu uso unidificador. Situação mais grave para quem precisa trabalhar exposto ao sol extremo. A dona Adriana Siqueira do Carmo é auxiliar de limpeza gerais. Ela e a equipe realizam a varrição em vias públicas e praças. Ela contou que tem ficado gripada com frequência por conta da poeira do calor. Para amenizar, sempre anda com uma garrafa dessas de 2 litros cheia de água. Está muito ruim, a gente fica gripado direto. Eu até estou rouca também. Para tentar amenizar essa secura? Água. Muita água, que é a minha e da minha colega. E o inverno tem castigado e a previsão não é nada animadora. No domingo, dia 28 de julho, a umidade relativa aqui em Três Lagoas foi de 14%. Na tarde de segunda-feira, melhorou um pouco, 24%. Mas ainda em níveis alarmantes. Cidades do Mato Grosso do Sul lideram o ranking nacional de menor umidade relativa do ar. No último final de semana, com um nível preocupante que favorece queimadas e prejuízos à saúde. Teve região que alcançou umidade de apenas 13%. Para se ter uma ideia da sensação desértica, das 10 cidades com menores valores, o estado ocupa 7 posições na lista. E Três Lagoas está entre elas. Em Aquidauana, Corumbá e Coxim, 13%. Em Umirim, no Pantanal, também 13%. Costa Rica, Miranda, Três Lagoas, 14%. Na capital, 15%. Chapadão, Jardim e Paranaíba fecharam com 15% a umidade relativa do ar. O coordenador da Defesa Civil, inclusive, ressalta o alerta para os cuidados com a saúde, como pontua João Luiz. Passando para reforçar o alerta de baixa umidade relativa do ar, nível laranja. Ontem foi registrada a umidade relativa do ar em Três Lagoas em 14%. Isso é muito crítico. E é um problema sério para aquelas pessoas que têm problemas respiratórios para crianças e idosos. E pedimos encarecidamente a toda a população que evite colocar fogo em lixo ou em terrenos baldios. Essa prática é proibida e é criminosa. Pois é, nesta terça-feira, a própria Mari Verdam já nos mostrou que o cenário amanheceu diferente. Inclusive, a umidade também está bem mais alta se comparado com domingo e com a segunda-feira. O problema é que, para o final de semana, volta o sol, volta o tempo seco, não tem previsão de chuva e a umidade relativa do ar despenca. Por isso, nós estamos aqui sempre te alertando para os cuidados, tanto com a saúde quanto com o meio ambiente. Não vai querer tacar fogo no lixo aí, porque além de ser crime, você ainda pode provocar aí um incêndio descontrolado. Para com isso. Para com isso. Melhor pôr numa sacola e para que o caminhão leve do que você querer tacar fogo. Coisa feia prejudica a vizinhança inteirinha. Tá bom? Fica aí. Ainda estamos sob o alerta laranja para essa questão da umidade relativa do ar. Mari Verdana. E olha, ainda falando desse tempo, falando de saúde, eu venho falar para vocês de Sete Farma. Porque a sua saúde e a sua comodidade por lá são prioridades. Com entrega, gente, mais rápida da cidade, garantindo que você receba os seus medicamentos no conforto da sua casa e sem demoras. Além disso, na Sete Farma o atendimento é totalmente personalizado, pois eles sabem o que cada cliente merece. Aquela atenção única. E olha, contando com três neste exato momento, tá? Três lojas. Mas em breve, que eu tenho passado por lá todos os dias, vem mais uma loja aí da Sete Farma, que está sempre próxima de você para melhor te atender. E olha, pode confiar na qualidade dos produtos e também na eficiência de todo o serviço. Você pode também pedir o seu cartão Sete Farma e ter até 45 dias para pagar. Sete Farma, nós estamos aqui para cuidar da sua família. Sete Farma é sinônimo de economia e qualidade. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdanha, a gente segue por aqui com o TVC agora. Está tudo pronto lá em Campo Grande? Opa, vamos acionar o nosso correspondente oficial dos Jogos Olímpicos Paris. Já pensou, Gerson? Você lá, hein? Na capital da França? Pois é, Israel. Mas calma, calma. Por enquanto, você é o nosso correspondente na capital do estado de Mato Grosso do Sul, que traz para nós aí o destaque nessa manhã de terça-feira. Bom dia. Bom dia para vocês, Israel. Já pensei, pensei muito, sim, com certeza. É um tempo para pular, mas eu sou correspondente de Campo Grande para vocês em Três e Duas com muito orgulho e satisfação também, viu? Levando a informação de hoje, bom, vamos falar então sobre um grande empreendimento que vai impactar muito aqui a economia do nosso estado. Após quase três anos e com mais de R$ 22 bilhões em investimentos a maior fábrica de celulose de linha única do mundo localizada em Ribas do Rio Pardo está oficialmente pronta para operar. Essa é a informação de hoje, tá? O governo do estado formalizou, então, ontem a licença de operação da nova planta da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Expedida pelo Instituto Conguente de Mato Grosso do Sul, o Imaçu, em 9 de julho desse ano, a licença possibilitou o início das operações da terceira fábrica da empresa aqui em Mato Grosso do Sul, que ocorreu no último dia 21. A cerimônia de entrega oficial do documento foi realizada ontem aqui em Campo Grande, na sede da Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul, na sede da Fiemes, e contou com a presença do presidente da companhia, o Beto Abreu, do governador Eduardo Riedel e também de outras autoridades. A autorização ambiental é resultado de três anos e meio de trabalho da empresa em conjunto com as autoridades de Mato Grosso do Sul, em especial com o órgão ambiental, cuja atuação é uma referência aí no setor de celulose aqui no Brasil. Então, a licença de operação emitida pelo Imaçu atesta o cumprimento de todas as condições e todos os condicionantes para a instalação, o manejo sustentável e também respeito da companhia, com a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul. O documento tem validade por quatro anos e estabelece também as obrigações para funcionamento da unidade, assim como as medidas migratórias e também os procedimentos de segurança que devem ser adotados ao longo da vigência dessa licença. Essas, então, são as informações de hoje, Isael. Essa cerimônia, como eu disse, foi realizada ontem. A gente já tem também algumas falas do governador, do secretário Jaime Verruc e também do Beto. Então, toda a matéria completa vai estar disponível lá no nosso portal RICN67 para quem quiser acompanhar também todas essas informações com mais calma. Muito bem, seu Gerson. Aproveitando aí agora a sua participação, conta para a gente aí do tempo aí na capital, como é que está o céu? Será que garou por aí já ou não? Garou, sim, Isael. Agora há pouco eu estava, inclusive, na rua, em outras pautas e também a gente tomou uma chuvinha ali na rua, mas uma garoa muito fraca. Mas, de fato, as temperaturas aqui em Campo Grande, mesmo que seja pouco, elas diminuíram um pouco, viu? Então, a gente estava vindo aí de máximas de 32, 33 e mínimas de 20. Hoje a máxima foi de 28 e a mínima de 17. Nós tivemos 17 durante o início da manhã ali. Realmente, do início da manhã até agora, esse horário de 11 e meia ficou bem fresquinho aqui em Campo Grande. A mínima de hoje foi 17, agora está 22 graus, então ainda está fresquinho aqui na capital. E, apesar dessa chuva, nós ainda temos uma umidade do ar oscilando bastante. Mas, cedo, nós tivemos a umidade do ar na casa ali dos 80%, agora está a 60%. E a previsão é que essa umidade do ar diminua também ao longo do dia e aí continua esse alerta de baixa umidade aqui para Campo Grande ainda. publicada pelo IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, falando aí que a umidade do ar em alguns horários aqui na capital pode variar de 30% a 20%. A gente continua de olho nisso também, mas, de fato, está mais fresquinho aqui em Campo Grande. Muito bem, seu Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria muito de ter sentido, cheirado, percebido essa garoa que caiu aí em Campo Grande, que já melhoraria e muito as condições do ar aqui em Três Lagoas, porque está difícil, está difícil mesmo. Mesmo assim, fazer o quê? Bola para frente, né? Bola para frente, porque vamos trabalhar. Eu também já imaginei lá em Paris também, viu? Confesso para você que eu queria trabalhar no surf e também no triatlo, que eu estou pronto, inclusive de olho na modalidade do triatlo, que é a nossa praia, né, meu compadre? Aí é diferente. Mas tudo bem, Gerson. Obrigado. Uma ótima tarde para você. Tudo bem, Gerson. Obrigado. Uma ótima tarde para você. Valeu, Zé. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. É, os Jogos Olímpicos mexendo com as emoções dos brasileiros, dos profissionais de comunicação, né? Quem dera. Muito bem. Por falar em sonho, ah, você não viu ainda, né? Não viu ainda. Mari Verdun, olha, vai contar para você algo que é fácil de você realizar. Preste bem atenção. Pois é, Israel Espíndola está falando de Casa Leia, que já está com a sua casa modelo pronta. E claro que eu, Mari Verdun, estive por lá acompanhando e vendo de pertinho. Gente, que sonho maravilhoso. Que casa linda. E olha, se você ainda não viu, convido você a dar uma olhadinha quando eu passei por lá. Olha só. Porque, olha, gente, enquanto o diretor coloca, deixa eu falar uma coisa para vocês, vale a pena, viu? Está em uma ótima localização aqui em Três Lagoas e você pode conferir de perto. Ó, agora sim, dá uma olhadinha. Não sabe onde é que eu estou? Aqui na minha Casa Leia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com um banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na Rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Rua João Carrato, número 333. Gente, pode ir lá. Conversa com o pessoal. Eles vão levar vocês até a Casa Modelo. E eu tenho certeza que você ficará encantado assim como eu. Afinal, nós estamos falando da realização de um sonho, né? E ó, por falar em sonho, Casa Leia também é nossa parceira na promoção A Casa dos Sonhos. Então você já pensou conquistar a casa própria e poder alugar outra? Então corre lá e tira todas as suas dúvidas. Só não deixa de realizar o seu sonho. Israel Espíndola. O edital de concurso para o Iagro de Mato Grosso do Sul está em aberto. Atenção, hein? São 29 vagas com salário inicial de R$ 7 mil. Confira na reportagem do Emerson Willian. O governo de Mato Grosso do Sul publicou o edital de concurso para atuação na Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal, a Iagro. O Instituto Selecom é o responsável pelo processo do concurso e os interessados já podem fazer as inscrições para o cargo de fiscal estadual agropecuário, de acordo com a superintendente de seleção e ingresso de pessoas, Carla Leite. As inscrições estão abertas e vão até o dia 29 de agosto. A prova tem previsão de acontecer no dia 22 de setembro. São 29 vagas destinadas a médicos veterinários graduados por uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. O salário inicial para estes profissionais é de R$ 7.248 e a carga horária é de 40 horas semanais. Uma exigência do edital é que os candidatos tenham habilitação na categoria B. De acordo com o quadro de vagas, serão destinados 21 para ampla concorrência, 6 para pretos e pardos, 1 para indígena e 1 para pessoas com deficiência. Os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 195. O processo será dividido em três etapas. A primeira será a prova objetiva em 22 de setembro, a segunda com a prova de títulos em 16 de outubro e a terceira com a investigação social em 6 de novembro. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 19 de novembro. A Iagro é uma autarquia vinculada ao governo do estado que atua na promoção de políticas públicas de educação, saúde e fiscalização de animais e vegetais. A agência também faz o controle dos bens, produtos e serviços agropecuários, seguindo as normas do estado. A sede fica na capital Campo Grande, mas há outras filiais no estado, sendo uma delas em Três Lagoas. Atenção os concurseiros de plantão, atenção você que busca aí uma oportunidade, olha aí batendo a sua porta. Não é o TVC Emprego, mas já é uma dica de uma carreira no serviço público estadual. Vem pra cá, Natanzeira. Bora pra cá, porque eu quero falar de promoção. Eu quero falar de Kid Play Center Park. A dona Kelly perguntou pra mim, onde fica o Kid Play Center Park? Não acredito! Foi isso que eu disse. Foi não acredito! Como assim? Como assim? Oh my God! O que é isso, rapaz? Está localizado no Santrão de Três Lagoas. Você sabia que quem caminha pela Lagoa Maior consegue ver a roda gigante? É! Sim! Viu? De dia e de noite. Viu? Porque é tudo iluminado. Sim! Valendo cinco ingressos, então, para o Kid Play Center Park. Pois é! É só você correr e mandar grupo VIP para o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, e entrar no nosso grupo de sorteio. E é muito legal lembrar o que o Israel sempre fala aqui, que esse grupo não tem mensagem de bom dia, de boa tarde, não tem vizinha brigando com o vizinho, de boa noite, Não tem nada. Nós só mandamos mensagens lá para falar de prêmios e sorteios para vocês e também, né, para falar o nome do ganhador ou da ganhadora. E nesse grupo também não tem, assim, do nada, do nada a mensagem do Jefim. Hoje é fim! Forte abraço para você, meu amigo. Saudades de receber os seus WhatsApps. Olha aí! Então, ó, pode participar. Manda mensagem no nosso 3509-7500, você vai mandar grupo VIP, que a gente já vai saber que você quer participar desse sorteio. São cinco ingressos, Israel. Mandou o grupo VIP e a gente sabe que você quer, ó, cinco ingressos do Kid Play Center Park. Não perca tempo, mande logo aí a palavra-chave, bora participar e garantir a diversão. Ó, dá para ir na Roda Gigante, no Kamikaze, no Barco Vic, no Tromba Tromba. Tromba Tromba. O que mais? Será que eu caio dentro do Tromba Tromba? Eu não sei, não. Põe aqui, diretor, vamos ver se eu caio. Três metros de altura. Ô, no Caibo. Olha, hoje a senhorita veio de salto. Ah, eu estou. Ele sempre gosta de contar, né? Ontem eu ia falar, coloca aqui na três, diretor. Eu falei, não, larga a mão. Depois ela... Ontem não, ontem eu vim assim, bem pequenininha. Será que eu caibo? Ô, no Caibo. Acho que caibe. Então cobre, ô, então cobre. Estou zoando. Então compra para mim, então, o ingresso lá do Kid Play Center Park. Não, Israel. Para a gente ir no Tromba Tromba. Não. Eu, Jailton, e você, Dona Fernanda. Você sabe que o Jailton é o único que vai. Você contou. É o único brinquedo, né? Você contou. É, o único brinquedo que ele vai. No Camicasa eu não vou, não. Não, ele também não. No Camicasa eu não vou, não. Deixa para lá. Mas você pode ir. Você pode. Bora participar. Boa tarde. Vamos para o intervalo, então. Vamos. E vamos já acionar o nosso repórter policial, que já está nas ruas de Três Lagos, preparado para trazer a informação da polícia para nós. Então não saia daí, que vem aí. Pulseira de Prata. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são? Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa do seu sonho. Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Juntos a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Vem aí, o Arraiar no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível, a partir de 12 vezes, de R$ 29,99, sem juros dos cartões. Armação R$ 49,99, na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Confira o regulamento. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Manta Pet Colors, lisa ou estampada, 70 por 94 centímetros, de R$ 16,99 por R$ 12,99. Lasanheira Marinex com tampa 5 litros, Natir Figueiredo, de R$ 69,99 por R$ 49,99. Faral de chão com abas Slim, de R$ 129,99 por R$ 79,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes, sem juros dos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MS Cap aqui da nossa região. Essa semana você concorre a um polo, mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor. Compre no ponto de venda do seu bairro, ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto sorteio, um polo track. Isso mesmo, um polo zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Agora tá na hora. TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. TVC agora. De volta com o TVC agora, agradecendo sempre a sua companhia. E neste bloco, já sabemos, Pulseira de Prata, que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Um com 19. Só esse daí tem 40 passagens na polícia. Vai anotando aí a tropa. O bonde, o bonde. Do 19 anos, 40 passagens. O de 17. Não sai da delegacia por furtos de moto. A dupla dinâmica. A dupla dinâmica estava onde? Ontem à noite. Eita, Laire. Vamos falar com ele, com o Alfredo Neto, que vai nos contar pra gente sobre essa dupla sertaneja do mal, que canta, rouba, furta e, se precisar, faz o que for. Bom dia, Alfredo Neto. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. A dupla essa que estava ontem, novamente, tomando um cafezinho com o delegado, após serem flagrados com entorpecentes, Israel. A Polícia Militar de Tras Lagoas recebeu a informação de que duas pessoas teriam saído de Castilho, interior de São Paulo, com entorpecentes para serem repassados para traficantes em Tras Lagoas. A troca de informações entre policiais militares fez com que a PM de Tras Lagoas realizasse uma operação para poder averiguar essa denúncia. Durante o final da tarde, começo da noite de ontem, o Getan, Grupo Especial Tástico de Motos, junto com a Rádio Patrulha, realizou rondas na região do bairro Vila Piloto, na divisa do estado de Mato Grosso com o estado de São Paulo, onde foi possível localizar o veículo Export de cor branca suspeito das denúncias, transitando pela rua Dr. José Amelcar Congrobaços, ali no bairro Jardim Alvorada. O veículo foi abordado, era dirigido pelo adulto, o maior de 19 anos, que não tinha habilitação, e com ele, os policiais localizaram 3,3 gramas de crack, que renderiam 20 porções, além de 5,3 gramas de maconha, que totalizaria aproximadamente de 50 a 60 porções, dependendo do fracionamento dessa droga. O maior recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e também por corrupção de menores, e o adolescente de 17 anos foi conduzido para a delegacia por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ambos já são velhos conhecidos do setor policial, o maior, como você bem disse, por mais de 40 passagens por tráfico de drogas, furtos, entre outros crimes, e o menor frequentemente é levado para a delegacia, e já foi recentemente levado pela terceira delegacia de polícia civil, onde foi encaminhado a vara da infância e juventude por ato infracional de furto, onde o mesmo teria ali subtraído diversas motos na região sul de Três Lagoas. Infelizmente, o menor foi liberado após ser autuado e vai acompanhar aí a esse caso, que vai ser analisado pela vara da infância e juventude, em liberdade. Não foi internado na UNEI, a unidade Tia Aurora, mas o maior foi preso em flagrante e já segue na carceragem da primeira delegacia de polícia civil, aonde hoje possivelmente passaria pela audiência de custódia. E se caso a justiça entender que recém criminoso, recém preso, é claro, poderia ser aí conduzido para o presídio de segurança média, aonde irá aguardar o processo em regime fechado por conta do crime de tráfico de drogas. Isso caso a justiça de custódia, a justiça se entenda. Se não, vai responder o processo em liberdade, Israel. É triste, né, Alfredo? É muito triste. A gente pode ficar aqui injuriado. As vítimas desses dois aí podem ficar com muita raiva, porque os dois apintam e bordam. Eu digo que é triste, porque poderiam ser dois jovens, poderiam estar inclusive em Paris, disputando aí as Olimpíadas. Por que não? Desde que se houvesse políticas públicas para que crianças evitassem ficar aí na rua as margens desses criminosos, aliciadas por esses criminosos. Mas, enfim. Ô, Alfredo, deixa eu aproveitar, inclusive, a sua participação. É que a gente está vendo aqui o cenário aí ao fundo, no horizonte. O céu está meio... Rapaz, inclusive, parece que vai chover ali atrás. Está ventando forte. Ali para o lado, ali em cima da biblioteca, Rosário Congro, né? Rapaz, está feio aí o tempo aí. É impressão minha? Ou realmente está desse jeito aí, Alfredo? Israel, tem algumas nuvens no céu, mas o que chama mais atenção é essa característica de fumaça no céu, onde parece que o céu está encoberto aí com uma serração, uma névoa um pouco mais densa e dá essa sensação. No horizonte, a gente vê umas nuvens mais escuras, aonde, ali para o lado de Bataguaçu, o interior paulista ali de Presidente Prudente, a gente pode ver que está mais escuro, mas esta sensação é mais por conta mesmo desta névoa densa que está entre a atmosfera aí, as nuvens que estão cobrindo o céu, e por conta dessa frente fria que chegou ao sul do Estado de Israel. Está certo, Alfredo. Segura aí um minuto aí, Alfredo, porque a Mari está chegando com um recado importantíssimo para a nossa audiência. Já anota a próxima palavra-chave que tem mais prêmios para você, Mari. Pois é, e já anota porque a palavra-chave é Rexona. Você já imaginou ganhar prêmios incríveis com essa promoção que é Rexona Torça com Confiança 2024? Gente, prêmios incríveis. Kit Smart TVs LED de 4K de 70 polegadas. É um cinema que você pode ganhar aí para a sua casa. Também tem cervejeiras elétricas e até uma viagem para conhecer o Vini Júnior lá na Europa. E é fácil de participar, viu? Compre o seu desodorante ou antitranspirante Rexona, cadastre o cupom fiscal e concorra. É só mandar a palavra-chave, Rexona para o nosso WhatsApp, para a nossa central de prêmios, que é o 35097500, ou escanear esse QR Code que está aqui na sua tela. Você pode descobrir como participar dessa promoção. Só não perde tempo, porque o tempo você sabe que corre rápido, né? E você pode ganhar um desses prêmios aí com essa promoção da Rexona. Boa sorte para você, boa sorte para mim, porque também estou participando. E boa sorte para todos vocês que tiraram um tempinho para fazer o cadastro do cupom fiscal. Israel Espígula. Um ladrão armado com um facão, um comparsa usando um machado. Tudo isso para roubar celular, carteira de pessoas que transitam pela Avenida Clodoaldo Garcia. Novamente, eu aciono ele, o repórter Alfredo Neto. Que horas e que altura da Avenida esses dois estavam cometendo esses roubos, Alfredo? É, Israel. Por volta de meia-noite de domingo, quase na virada para segunda-feira, quando essa vítima aí de 24 anos caminhava pela Avenida Clodoaldo Garcia, segundo ela, voltando para a residência e teria sido cercada por três homens. Três homens que, desses três, dois estariam armados, um com facão e outro com machado. Esse trio teria ameaçado a vítima, exigido dela o celular e a carteira. A vítima entregou os pertences para não ser agredida e durante a manhã de segunda, procurou a terceira delegacia de polícia civil, onde registrou o boletim de ocorrência por roubo e lá relatou que, após subtrair os pertences dela, ela percebeu que o cartão teria sido utilizado para comprar alguns produtos em um bar que fica nas proximidades ali do Crase Coração de Mãe, no local onde ele teria sido abordado pelos meliantes e roubado. Aquele local ali, Israel, entre o Crase Coração de Mãe e a rua Irmão, Os Escameste, tem um grande fluxo ali de usuários de entorpecentes, a qual muitos acabam ali cometendo esse tipo de crime para conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. Agora, a polícia civil investiga o caso para tentar identificar esses criminosos para que os mesmos paguem pelo crime cometido. E fico alerta para aqueles que têm um cartão de aproximação, colocar alguns códigos de segurança, principalmente o chamado modo rua, a qual quando você está na rua para caso de assalto ou perda do cartão, não ocorrer esse tipo de fraude, aonde o criminoso tem a facilidade de só aproximar o cartão e conseguir fazer a compra do produto. Geralmente, algumas empresas estão disponibilizando nos aplicativos e celulares um código para que seja digitado caso seja feita a compra em locais aermos, aonde sem esse código a compra não é efetivada, assim, evitando que a pessoa tenha esse desfalque na conta financeira por conta desses criminosos. Agora, é a polícia civil que vai investigar o caso e chama a atenção, Israel. A onda de roubos que está tendo em Três Lagoas, praticamente, aproximadamente, dois roubos estão sendo registrados todos os dias em Três Lagoas e crimes praticados dessa certa forma. As pessoas que são abordadas em via pública e assaltadas por criminosos. antes de ontem, tivemos um roubo também registrado em Três Lagoas, aonde uma pessoa foi abordada por dois homens em uma moto que, simulando estar armado, teria roubado o celular da vítima e, infelizmente, a vítima é essa que perdeu o celular para os criminosos. Celular esse, geralmente, é repassado nas poucas de fumo para ser trocado por entorpecentes, Israel. Alfredo, um ponto muito importante que deve ser detalhado e pontuado é porque as pessoas devem perguntar, mas o que essa pessoa tem que estar andando à meia-noite lá na Clodoaldo Garcia? Vamos lá. Nós moramos numa cidade que tem o polo industrial se desenvolvendo a passos largos se comparado a outros municípios de Mato Grosso do Sul. Se nós temos uma cidade com o polo industrial que trabalha diuturnamente, nós teremos trânsito de pessoas trabalhadoras em vários turnos. Horas. Esses dias, Alfredo, eu precisei viajar e aí, de madrugada, meu carro precisou, eu tive que parar no posto para calibrar o pneu. E aí, não consegui achar um posto aberto. e quando eu achei não tinha tal do calibrador. E é impressionante, Alfredo, o número de pessoas justamente na Clodoaldo Garcia transitando aquelas que estão saindo dos turnos e aquelas que já estão indo para o próximo turno, inclusive ficando paradas em alguns pontos onde esses ônibus passam. Trabalhadores. trabalhadores que sirva de alerta para as forças de segurança de Três Lagoas. Horas. Ali na Clodoaldo Garcia, a gente tem desde o início, né, Alfredo, quantos bairros até a região central? Não precisa enumerar, não. Vários. São vários bairros. Várias pessoas que trabalham na indústria têm essa via, essa avenida como ponto de referência, ou seja, para pegar o ônibus, ou seja, para desembarcar desse ônibus e transitar a pé até a sua casa. Olha só, que coisa, hein? Alfredo, obrigado. quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Só para reforçar, Israel, como para facilitar algumas empresas utilizam a Avenida Clodoaldo Garcia e a rua Yamagut Canquite como ponto estratégico para o embarque, desembarque de funcionários e assim facilitar a rota dos motoristas e também economizar o combustível para os ônibus não ficar passando pelas ruas internas dos bairros. então chama a atenção o número de trabalhadores que ficam ali tarde da noite no período da madrugada esperando para embarcar e desembarcar naquele local depois de um dia de trabalho. Aquele local no período ali do crase coração de mãe chama a atenção por conta do número excessivo de usuários de drogas que permanecem ali à espera de uma forma fácil de conseguir dinheiro para a aquisição do entorpecente e chama a atenção muito mais, Israel porque o crase sendo um local de ensino infantil aonde os suiciados acabam fazendo ali no período noturno uma verdadeira cracolândia inclusive no muro do crase existe uma pichação aonde escreveram cemitério de noias aonde vários acabam ali se perdendo para drogas e muitos acabam fazendo aquele local um local perigoso e é claro num período tarde da noite de madrugada é sempre bom redobrar a atenção quando for passar por aquele local principalmente aqueles que acabam desembarcando às vezes para ganhar tempo nas proximidades do Guanabara ou ali dos Santos Dumont São Carlos sempre ficar atento quando for retornar para casa ou seguir para o ponto Israel certo Alfredo muito obrigado pela sua participação e muito bem colocada essa pontuação porque começa pequenininho é 2, 3 usuários é 2, 3, 4 usuários é 4, 5, 6 usuários é 7, 8, 9, 10 usuários aí quando o poder público vai ver se torna o que virou lá em São Paulo aí meu amigo aí já era e atenção lá na Praça da Bandeira tá dá uma olhada lá na Praça da Bandeira vai lá ah você não sabe onde é a Praça da Bandeira tudo bem é a praça que fica em frente ao terminal rodoviário de Três Lagoas isso mesmo Mari Verdam ponto final no setor policial ponto final tá chega sim agora a gente vai começar um parágrafo lá no Facebook opa vamos para o Facebook Dona Mari vamos saber quem está conosco nesta terça-feira Israel Espíndola será que o pessoal tá com frio com frio porque tem um ventinho gelado lá fora preciso tomar uma água não você tá vendo minha voz que tá ainda né daquele jeito tô vendo e eu tô e gente tem garrafinha ali tomando água cultura FM TVCHD olha só pastora Rosa Diogo bom dia Israel e Mari que Deus abençoe vocês hoje estou de folga estou aqui assistindo vocês Deus abençoe sempre vocês hashtag inveja da sua folga queria muito a Sueli Fernandes também tá aqui com a gente mandando bom dia Dona Cléo mandando bom dia pessoal da TVCHD olha só o Marcelo Batista também bom dia tem o tem o Abarça até hoje a mãe fazia pesquisa eu vi eu fui lá eu fui lá conversar com a sua mãe professora sim em Três Lagoas e ela mostrou a Barça inclusive contou algumas peripécias do menininho Marcelo Batista antes você pulou manda um abraço para o meu esposo Expedito Santana ele trabalha lá na quadra da Lagoa de Vigilante um abraço a todos lá hoje ele está de serviço ô Expedito um abraço um abraço para você um abraço para você bom trabalho para aí toda a equipe da Sejuvel que está aí também trabalhando junto contigo tá bom? um abração Expedito para você agora a Laísiane Lima também mandando bom dia aqui para a gente o Ribamar diretamente do Macapá ligadinho a Gelva Barbosa também bom dia Mari Israel a Josiane bom dia esse tempo esse tempo seco está muito ruim aqui em casa está todos doentes precisa muito chover Mari pede para o Israel fazer a dança da chuva vai Israel não sou índio não sei dançar a dança da chuva faz a dança da chuva eu gostaria que chovesse muito eu também viu Josi nós estamos precisando dessa chuva o Alexandre Garcia também está aqui com a gente diretamente do Paranapungá cadê o João a sua mãe perguntando o João esteve hoje de manhã aqui mas já foi para casa eu fiz a mesma pergunta viu Dona Osana quando eu cheguei aqui o Eurípides da Silva mandando bom dia Roberto G Silva nascimento bom dia melhor programa da região vocês são demais Roberto um abraço Roberto você falou pouco mas você falou assim ó a verdade pode curtir esse comentário aí diretor pode fixar esse comentário pode compartilhar esse comentário porque o que ele falou está falado né não quem sou eu para discutir com o Roberto meu amigo Roberto muito obrigada pelo carinho pela audiência por nos acompanhar aqui de segunda a sexta-feira muito bem toda a nossa programação tanto aqui da TVC quanto também das nossas rádios Band FM e Cultura FM ó beijo abraço para você e também para toda sua família boa Robertão vamos agora para o Facebook do JP News quem está por lá Elizabeth Fúrio Spignotti bom dia Mari Israel bom dia a Leisiane Lima também já mandou dois bom dia para garantir meu amigo minha amiga meu pai faleceu ô Laís e meus sentimentos tá bom meu sentimento de coração mesmo que Deus dê força para você e para toda sua família exatamente faço as palavras da Mari e as minhas tá bom Leis um beijo o Silvério Ferreira batendo o ponto meu amigo Silvério todos os dias aqui um bom dia e uma ótima tarde a todos um abraço Silvério a Salete Lima paz bom dia e abençoado por Deus amém a Simone Lúcio e ela a Flavinha um bom dia a todos que Deus abençoe sempre obrigado tem mais? beijo para vocês não era só esse mesmo muito bem ah eu lembrei eu lembrei da rede social eu e meu amigo Ivair não eu e o Matheus Matheus que lembrou chama ICQ 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 ele é o percursor do MSN né os mais antigos nem sabem o que é MSN os mais jovens também não sabem o que é ICQ MSN nem o ICQ mas o ICQ e o MSN é a mesma coisa era uma sala de bate-papo olha aqui é ô Ivair se você conseguisse achar o áudio do ICQ cara é nostálgico aí o que você fazia dona Osana e seu Cristóvão iam dormir né a gente esperava da meia noite e ó já plugava o computador no ICQ tá vendo? parece mesmo né é ele é o percursor do MSN que legal bacana qual o ano? 23 de agosto tava ali mais ou menos? o ICQ nasceu em 1996 ah eu já era nascida você mas eu era pequenininha ainda né muito bem e os nossos pais sabe o que é ICQ? pergunta pra dona Osana você sabe minha mãe? você sabe o que é MSN? é engraçado a tecnologia né o Jefim sabe o Jefim já pegou o ICQ? não não sei ai deve ter pegado o Jefim pegou o MSN ele conversava lá com a dona Débora lá S2 S2 era o coração olha os códigos vai vendo S2 dois pontos e o parênteses era sorriso dois pontos e o parênteses era de choro de triste aquele que é assim e o 3 fazia um coração coração como é que aquele que é assim? é maior que maior que né isso e o número 3 era o B e o número 3 era o B viu? engraçado como que a tecnologia tecnologia né os antigos não vai saber e os mais novos também não sabem que coisa e tempo bom de internet chegando e a gente desbravando a internet né cuidado não clica que isso aí é vírus hoje em dia hoje em dia essa gurizada ali ó só vai clicando o Natan tava conversando comigo que ele chegou na era do Mozilla Firefox viu? já nasceu dentro do Google já já nasceu dentro do Google é engraçado você também né a gente tava falando do Barça mas antigamente não tinha computador antigamente era biblioteca e era muito gostoso sentir aquele cheiro de livro de papel sabe sentava todo mundo ó aí ó era esse aí aí já era Oi vai você é a chamada Matheus? isso era a chamada pra entrar no bate-papo né é quase você viu é muito parecido com o telefone parecido verdade tempo bom que legal ó vamos por um rápido intervalo e a gente volta já com mais TVC agora não saia daí Oi pessoal sabe onde é que eu tô? aqui na minha casa aléia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira se cobre, crede, vale fazer parte, vale quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade festival de inverno lojas de ofertas que vão aquecer a sua casa chaleira de inox ou colorida com apito 2 litros e meio de 79,99 por 39,99 panela de pressão polida 4 litros e meio por apenas 49,99 chaleira elétrica inox utilities 1 litro e 800 de 84,99 por 69,99 a lojas de parcela suas compras fazem 12 vezes sem juros nos cartões festival de inverno lojas de vem aí o Arraia no Instituto Visão Solidária super promoção lentes multifocal com foto sensível a partir de 12 vezes de 29,99 sem juros dos cartões armação 49,99 na compra do óculos completo são mais de 2 mil modelos para você escolher em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica confira o regulamento cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos sete mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia sete mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos sete mares além da troca de óleo e lava jato como você pode ver a rede de postos sete mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem para a rede estamos aguardando você promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento até chegou a promoção a casa dos sonhos da vive empreendimentos e grupo RCN em três lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora vive empreendimentos e grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações muito bem vamos falar de política nós falamos aqui ontem que a convenção do PL em Três Lagoas foi marcada por muita confusão e com o vereador Paulo Verão impedido de participar de reunião além de Verão não ter conseguido emplacar sua candidatura a prefeito também não teve o nome incluído na relação de candidatos a vereador entenda na reportagem da Ana Cristina Santos A convenção do Partido Liberal PL em Três Lagoas terminou em tumulto na tarde de sábado quando o médico e vereador Paulo Verão foi proibido de participar da reunião com os pré-candidatos a vereador determinada a participar Verão chegou ao local acompanhado por apoiadores gerando um tumulto em frente ao diretório do partido que estava com os portões fechados Paulo Verão recebeu a reportagem do grupo RCN em seu consultório na tarde desta segunda-feira e falou deste episódio o que ocorreu tudo foi motivado pelo impedimento de adentrar a convenção partidária que essa convenção foi havida tinha um edital convidando os filiados a participarem da convenção e lá no momento foi impedido de entrar chegamos lá os portões estavam fechados principalmente para mim que sou vereador na verdade e não quiseram deixar eu entrar tudo isso motivado por discussões prévias sobre a nossa pré-candidatura à prefeitura de Três Lagoas o diretório municipal do PL alega que não impediu o Verão de participar da convenção mas que a decisão de manter os portões fechados antes do início do evento visava evitar o tumulto pois o vereador insistia na aprovação de sua candidatura a prefeito deixar claro mais uma vez agora aos meus eleitores a população de Três Lagoas aos meus amigos nós não desistimos não desistimos do PL não desistimos continuamos com o PL autêntico de Três Lagoas nós não desistimos continuamos lutando pela nossa pré-candidatura e jamais jamais subiremos no partido no palanque junto com determinadas lideranças políticas em Três Lagoas aquele que nós combatemos durante esses meses tudo de mandato na Câmara Municipal jamais vocês podem ter certeza disso que Paulo o Verão não vai coligar não vai subir no palanque não vou falar o nome porque quando você fala o nome você envolve não só o candidato mas a família dele mas Três Lagoas sabe de quem eu me refiro quem são as pessoas e quem são as famílias envolvidas nós estamos dispostos a lutar até o último dia para garantir a você cidadão Três Lagoas para garantir você patriota para garantir a você pessoa de bem que pensa no futuro melhor de Três Lagoas a nossa pré-candidatura até o último dia Marcio Irari disse que o Diretório Municipal apoiou a pré-candidatura de Paulo Verão até o dia que a Executiva Estadual decidiu que o partido não teria candidato a prefeito e que apoiaria o PSDB Nós apoiamos a candidatura do Dr. Paulo até o dia 3 de julho quando a Executiva Estadual nos comunicou que não haveria mais chapa para a majoritária nós ficaríamos só com a chapa de vereadores e que haveria essa coligação com o PSDB foi nos comunicados e no mesmo dia foi repassado o Dr. Paulo para toda a nossa Executiva e para todos os vereadores também que estavam conosco Política, né? Enfim Mari Verda More em um dos bairros com maior desenvolvimento aqui em Três Lagoas garanta já o seu lote a partir de 360 metros quadrados prontos para serem construídos lá no loteamento OT seja para você morar ou investir aproveite as parcelas que estão a partir de R$ 499 em um bairro localizado apenas 5 minutos do Centrão de Três Lagoas e fica próximo de comércio serviços e de tudo que você e a sua família precisa o loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para construir com parcelas a partir de R$ 499 visite o nosso estande de vendas no supermercado Tomé 2 ou chame no WhatsApp toda a equipe vai aí tirar suas dúvidas que é o 17-3311-2901 é o loteamento OT e a Viva Empreendimentos construindo histórias e transformando vidas Israel As obras do novo prédio administrativo da saúde continuam em andamento e já estão quase finalizadas A previsão de entrega é ainda para este ano Confira na reportagem de Emerson William A Secretaria Municipal de Saúde e outros departamentos vão mudar de endereço O novo local será no antigo prédio da Prefeitura situado na Avenida Capitão Olinto Mancini no centro da cidade O prédio precisou passar por diversas reformas após ser descoberto um dano na estrutura que causou a evacuação do local ainda no ano de 2022 De acordo com a Secretaria de Infraestrutura as obras de reforma do novo prédio estão em fase de conclusão e a previsão é de que ele seja entregue até o final do mês de agosto O cronograma da administração municipal prevê que mais de dez departamentos sejam realocados para o novo endereço Entre eles estão Gabinete da Saúde Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde Atenção Primária Assistência à Saúde Relacionamentos Interinstitucionais Diretoria Administrativa e das Vigilâncias Sanitária Epidemiológica Saúde do Trabalhador entre outros Na semana passada a Prefeitura abriu o processo de licitação para a compra de centrais de ar-condicionado no prédio sendo publicado no Diário Oficial Muito bem Está aí o novo prédio Fui pego de surpresa mas é a Mari Verdam Vamos falar de uma loja que está pronta para te receber Pois é Instituto Visão Solidária que tem mais de dois mil modelos em armações de óculos óculos de grau óculos de sol para adulto para criança enfim você precisa conhecer o Instituto Visão Solidária que inclusive está acabando do mês de julho teria na verdade na loja tem promoções julinas que a gente ainda está aí nesse espírito de festa julina até amanhã porque hoje é hoje é 30 até amanhã então nós podemos fazer um arraiar julino viu e também até amanhã também você pode conferir essas promoções lá no Instituto Visão Solidária e ó as meninas sempre vem aqui traz uma novidade para a gente e elas fazem questão de lembrar que o preço da armação é único na compra das lentes então você vai lá fazer suas lentes a sua armação sai por apenas R$ 49,99 você ainda não sabe onde é o Instituto Visão Solidária ó fica na rua João Carrato número 208 no centro e tem o WhatsApp para você tirar suas dúvidas também 6799319 5450 Instituto Visão Solidária é mais barato que ótica Israel Espíndola Vamos falar de esporte falar de futebol o time do misto em fase de preparação fez seu primeiro amistoso no sábado dia 27 mas o resultado não foi nada animador confira Cara particularmente foi um resultado que a gente já estava contando porém a gente esperava que o misto viesse um pouco mais preparado porém eles ainda estão em uma reforma formulação de elenco normal acho que o resultado para eles não importa tanto para nós como equipe amadora importa sim por conta que é um amistoso contra uma equipe profissional então é sempre bem vindo esse tipo de teste e a gente também está se preparando para os campeonatos que virão à frente já disputamos alguns não foram os resultados que a gente esperava porém a gente também está fazendo alguns testes importantes para a chegada do campeonato amador do ano que vem bom sobre o quiosque central há quanto tempo já tem esse time aqui em Três Lagoas como você mesmo disse disputando os torneios amadores o time já está uns 3, 4 anos já disputando os torneios amadores sempre está ali chegando nas semifinais nas finais disputando sempre ali nas cabeças sempre com o time jovem sempre com o time mais leve então a gente está sempre ali chegando e batendo na trave vamos atrás a gente está fazendo alguns testes para a gente ir atrás quem sabe de um campeonato muito bem feito para chegar quem sabe a conquistar o campeonato o ano que vem qual que é a média de idade do time do quiosque? cara a média de idade varia muito mas ela está entre hoje entre uns 17 a uns 27 28 anos depende muito mas tem algumas pessoas um pouco mais velhas mas tem bastante jovens também como é que você avalia esse torneio como na visão de treinador do misto que está se reestruturando o que você acha que faltou ainda são peças é o entrosamento que isso conta muito também? cara para ser sincero é normal é começo de temporada praticamente para eles o campeonato deles ainda vai demorar um pouco para começar é normal e em questões de estrutura eles devagar eles estão trazendo as peças que necessitam e também eles estavam é né com um time misto né vamos dizer assim e devagarzinho eles estão eles estão reestruturando o time da cidade acredito que eles vão chegar longe sim se Deus quiser a gente torce por eles também né porque a gente faz parte da cidade então ver o time ver o time indo bem é para nós é mais uma atração que chega para a cidade também é muito bom ter eles aqui enquanto isso o time do quiosque só alegria com a vitória de 4x1 já de olho nos campeonatos amadores claro graças a Deus a gente saiu vitorioso e tamo aí firme e forte de olho nos próximos campeonatos muito bem faz parte é tudo faz parte de uma preparação isso aí ó prepara prepara você pode preparar não eu não não você pode não eu quero que você prepara que eu quero agora só ouvir dica tá sabendo que o seu pai é tudo pra você sei sei tá sabendo né sei então na promoção família é tudo a gente vai dar um kit churrasco um kit churrasco de presente pra você celebrar aí essa data tão importante já quero que é o dia dos pais já quero e pra concorrer já basta mandar a palavra pai nesse merchan diretor eu não vou falar você tem que falar porque você você é filha sim você não é pai eu sou pai então eu quero só ouvir olha só esse presentão aí para o seu pai que é um kit churrasco e pra participar você pode enviar a palavra pai quero na nossa central de prêmios que já está aqui ó 3509-7500 gente esse número aqui tem que ser uma já salva ele tipo assim ó tem que ficar fixado na aba do seu whatsapp a letra A é uma das primeiras né então você coloca assim ó a central de prêmios que vai ser o primeiro lado do contato da sua lista entendeu vai ficar lá em primeiro lugar isso aqui você concorre a diversos prêmios inclusive é um kit churrasco para o dia dos pais você sabe que seu pai vai ganhar mas você também acaba que ganhando junto ali chegou a nossa vez já é fim prepara então manda a palavra pai para a nossa central de prêmios e você pode concorrer opa desculpa você pode concorrer aí a esse kit churrasco para você e para o seu pai e também pode comprar nas empresas parceiras dessa promoção que você ganha por lá também que é a promoção família é tudo é mais uma promoção do grupo RCN muito bem ô diretor o cobre gato você já comprou o presente dele? o que? cobre gato cobre gato é o apelido do pai do cobre gato não é cobre gato diretor? é torcedor fanático de qual time? do pai pai sandu tá perdeu mas faz parte também gente essa promoção tem o apoio de alternativa náutica panificadora shopping do pão ótica especializada voltique do café implanto prime também deise sobral e as cosmetics olha aí gente então ó participe concorra boa sorte chama a gente para o churrascão fala mais uma vez o que é o presente é o kit churrasco quero muito muito bem vamos para um rápido intervalo mas esse é rápido mesmo porque depois nós já vamos direto para casa é sua exato e hoje tem oportunidade olha aí não saia daí chuchu é já já Tô sabendo que os seus avós são tudo pra você então na promoção família é tudo a gente vai dar uma pantufa mais uma cesta de café da manhã de presente para os seus avós tem kit pantufa mais cesta para você que participa enviando a palavra chave e a voz para o nosso whatsapp para você que interage nas nossas redes sociais e tem kit para você que compra nas empresas parceiras da promoção alternativa náutica panificadora shopping do pão ótica especializada boutique do café implanto prime daisy sobral yes cosmetics família é tudo mais uma promoção juntos a gente faz a diferença quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira se cobre crede vale fazer parte vale oi pessoal sabe onde é que eu tô aqui na minha casa aléia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência que a aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para a morena mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na morena mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pede cura e muito mais morena mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas vidrobox 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na vidrobox cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a vidrobox vidrobox para quem leva qualidade a sério rua João Carrato 1040 MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor premiação só para a nossa região quero agradecer você que compra o MSCAP aqui da nossa região essa semana você concorre a um polo mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor compre no ponto de venda do seu bairro ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto Honda CG e no quarto sorteio um polo track isso mesmo um polo zero quilômetro MSCAP ajude e concorra Olá pessoal, tudo bem? eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticora onde você encontra vasos, músicos, chifras, ativas e ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticora realiza o serviço tem ranchos, sítios, fazendas serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduardo na Verticora tudo vai ser de braço aberto conhecendo você e o endereço certo é aqui na Verticora está se programando para viajar ou vai rogar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares nos postos Atlantique Sete Mares Marevias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor rendimento da cidade em 4 horas por dia feitos de postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Agora tá na hora do TVC agora Tá na hora do A Casa É Sua O A Casa É Sua está começando nesta terça-feira e o assunto de hoje é beleza misturada com qualidade e uma pitadinha de oportunidade Estamos falando da IES Cosmetics que agora conta com uma novidade para você que pensa em empreender Confira Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu sou Mari Verdam e o nosso encontro é aqui no Shopping Três Lagoas hoje aqui na IES Cosmetics para falar de uma grande oportunidade Pois é a IES chegou a pouco tempo aqui né em Três Lagoas e já conquistou o coração dos Três Lagoenses mas ó tem oportunidade para você e quem vai falar conosco Eliane Pumboni ela que é gerente aqui da IES Cosmetics vai ficar contando aqui para a gente tudo de novidade que tem na IES vem comigo que ela já está aqui Eliane seja muito bem-vindo à casa sua Obrigada para vocês sejam muito bem-vindos à IES Cosmetics Nossa que maravilhoso gente quem passa aqui nos corredores do shopping já consegue sentir o cheirinho de perfume dessa loja mas Eliane olha viemos aqui para falar de oportunidade de empreendedorismo né tanto para a mulherada quanto para os homens que quer uma renda extra aí no bolso todo mês e Eliane agora a IES Cosmetics tem essa novidade de revendedor Sim a IES para quem não conhece né ela é uma marca brasileira ela é vegana ela é nordestina enfim essa é tudo muito bom e agora a gente está abrindo esse espaço para quem quer ganhar sua DNA extra esse trabalho às vezes está num espaço que tem muita gente Sim né ou até mesmo quem está em casa não tem a possibilidade de sair né Olha é verdade então assim os produtos da IES eles têm um custo-benefício perfeito acessível né totalmente acessível a qualidade é maravilhosa eu sou suspeita lógico mas eu para vender IES para apresentar eu tive que conhecer e me apaixonei assim como os Três Lagoenses acabei de falar e aí chegou aqui já tem um tempinho em Três Lagoas e lógico principalmente a mulherada que gosta daquela maquiagem que tem que durar o dia todo você sabe né você sabe que o calor de Três Lagoas a maquiagem está intacta está intacta tem que ser aquela maquiagem de boa verdade exato né então e fora os perfumes com certeza são perfeitos são maravilhosos o custo-benefício é acessível né então como que funciona a pessoa ela pode vir até nós tá ou então está em contato pelas redes sociais sim tá e aí a gente faz um cadastro dessa pessoa ok certo e aí a gente apresenta o catálogo virtual pra ela tá olha e ela tem ela vai conhecer ela vai ver dos preços né e dentro da venda dela é por exemplo a nossa condição é 30% 30% em cima em cima de qualquer valor vendido qualquer valor então se ela vende 100 ela vai ganhar 30 se ela vende 200 ela vai ganhar 60 isso é muito importante e eu duvido de verdade eu duvido que uma pessoa que vem aqui conheça os produtos ela não saia aqui tão apaixonada e tão convicta que ela vai sim conseguir fazer uma renda extra aqui com com o IES com o IES olha só gente uma grande oportunidade então pra vocês mulheres homens que tem um salarinho a mais né o A Casa Sua ele tá aqui exatamente pra isso aqui vocês sabem que a gente fala de moda saúde beleza e o empreendedorismo que é fortíssimo na nossa cidade então não perde tempo já passa aqui no Shopping Três Lagoas pode vir aqui na IES conversa com a Eliane né conversa com a equipe que tá aqui e outra pode experimentar tudo olha a loja inteira tá disponível pra pessoa ver que o que eu estou falando é verdade com certeza já vem sem maquiagem chega aqui você faz tudo porque aqui tem tudo que você precisa Eliane precisando surgindo qualquer novidade pode entrar em contato comigo com certeza pode entrar em contato com o grupo RCN que a gente veio aqui passar para os nossos Três Lagoenses e olha agora quem gosta desse tipo de venda né aproveitando projetos faz a IES tem muita coisa boa tem né então só não vai ganhar sua renda IES pra quem não quiser exatamente Eliane muito obrigada obrigada eu boas vendas pra vocês obrigada e venha pra IES sucesso e ó IES Cosmetics aqui no Shopping Três Lagoas venha pra cá Eliane Massal e toda a equipe da IES ó um beijo pra você você viu que agora você pode empreender também com IES viu além de ficar maravilhosa cheirosa você pode ganhar uma graninha extra então vai lá no Shopping Três Lagoas na IES tira todas as suas dúvidas se tem a casa é sua tem verde flora floricultura e paisagismo aqui em Três Lagoas pronta gente pronta pra deixar a sua casa o seu jardim de inverno o jardim da sua empresa ainda mais bonito e com as novidades que você procura viu se você ainda não sabe onde fica a Floricultura Verde Flora ela fica na Avenida Clodoaldo Garcia 2063 e tem um telefone pra você tirar suas dúvidas tem um telefone fixo que é o 35249767 tem o WhatsApp também que é o 992698451 então de repente você precisa presentear porque lá também tem cestas né de café da manhã aquele buquê de flor que você precisa já manda um WhatsApp já faz a sua escolha já pede pra galera te mandar as fotos do que tem lá e você só passa e busca ou eles também entregam enfim o que você não pode deixar de fazer é entrar em contato com a Verde Flora Floricultura e Paisagismo aqui em Três Lagoas ó a gente vai pra um rápido intervalo e voltamos já já não saia daí quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira se cobre crede vale fazer parte vale ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam a casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes postos Nikkei e Paraty Sete Farma comercial Mariano colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo IC Juntos a gente faz a diferença Estou sabendo que os seus avós são tudo para você então na promoção Família é Tudo a gente vai dar uma pantufa mais uma cesta de café da manhã de presente para os seus avós tem kit pantufa mais cesta para você que participa enviando a palavra-chave a voz para o nosso WhatsApp para você que interage nas nossas redes sociais e tem kit para você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Yes Cosmetics Família é Tudo mais uma promoção Grupo IC Juntos a gente faz a diferença MSCAP Compre e ajude o Hospital de Amor Premiação só para a nossa região Quero agradecer você que compra o MSCAP aqui da nossa região Essa semana você concorre a um polo mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor Compre no ponto de venda do seu bairro ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem No Super Giro 20 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro uma moto Honda CG E no quarto sorteio um polo track Isso mesmo Um polo zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verti Flora onde você encontra vasos, produtos tifras, ativas e ornamentais e muito mais Isso mesmo pessoal e a empresa Verti Flora realiza serviços tem ranchos sítios fazendas serviços com caminhão pipa para irrigação e para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo na Verti Flora na Verti Flora e o endereço certo é aqui na Verti Flora Precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você Vem aí mais um Café com Negócios o maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abucater sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas Limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias de segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVCHD Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Agora tá na hora TVC agora TVC agora Estamos de volta Vamos direto para o facebook.com Cultura TVC Vamos Lá na Romilda Barbosa Mandando um bom dia E a Creonice Gregório da Silva Também mandando um bom dia Para Mari Israel Ótimo dia Obrigado A Laís também agradeceu aqui a gente Nossas condolências Muito bem Então muito obrigada por vocês estarem aqui conosco Tem também no JP JP Sim Ah Sara Cristina também mandou Bom dia A Lilian Matos mandou Tem um cano furado na Avenida Maria Guilhermini Esteves Na frente do 215 No número 2015 No Santa Rita Em frente ao Nova Três Lagoas Vamos encaminhar para Sanessu Tá bom? Muito obrigada Obrigado Sendo assim Resta apenas dizer para você Muito obrigado Pela sua companhia Tanto agora no Ao Vivo Quanto na Reprise Que começa logo mais às 17 horas E a gente se vê amanhã Exatamente Um beijo para vocês E até amanhã Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Pra quem leva a qualidade a sério BBC Agora